Ele é um homem que se preparou pra governar um governo popular Ele é do Acre, pelo Acre, com o povo Petecão É tempo novo e se coloca em meu lugar O meu futuro está na palma da mão Meu governador tem nome, eu voto no Petecão Olha, tô feliz, obrigado aí a essa militância maravilhosa Nossos candidatos deputados federais Nossos candidatos deputados federais E a doutora Banda, que tem dado uma força maravilhosa O povo abraçou, não tem mais jeito O cara forte abraçou, agarrou, segurou e vai dar Petecão Chegou a hora da esperança com a moçada Vamos em frente, o povo chama essa mudança Com Petecão, gente da gente Meu governador é o Petecão É 55 a solução Voto com amor no Petecão 55 é Petecão Música Música Música